Olá, boa tarde, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 22 de setembro, uma hora três minutos e a gente começa aqui a entrevista com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Tudo em paz, boa tarde, agradecendo aqui ao Wagner Assinante e Dominique Luz, quando puder pergunte para o presidente da Caixa por que não rever juros absurdos, em 30 anos pagamos umas 5 casas, juros compostos realmente é um assalto. Mas, Rui, quero começar com você já trazendo uma polêmica que é quase que da semana passada, mas importante. Você concedeu no dia 17 de setembro uma entrevista à revista Veja e muita gente, muita gente bateu em você por conta disso. Quando você falou, Bolsonaro sofre perseguição política e jurídica, ainda mais tendo sido uma entrevista numa revista frequentemente, quer dizer, com histórico golpista, vamos dizer assim. Muito golpista. Exatamente. Rui, fala para a gente sobre essa entrevista à Veja e essa sua declaração, por favor. Bom, nós tivemos aqui uma repercussão muito grande na imprensa capitalista e golpista, não é porque eu dei a entrevista e eles publicaram que eu não vou falar que é disso que se trata. Primeiro foi a Folha de São Paulo, nós tivemos uma longa reportagem falando do PCO, aí nós fomos procurados por um repórter da Veja que fez a entrevista. Eu achei, inclusive, bastante interessante que ele foi muito fiel ao que eu declarei mesmo. O título é uma escolha da revista, eles destacaram o que eles acham que é mais interessante para eles, mas eu achei bastante honesta a entrevista. Eu acho que nós estamos tendo uma repercussão grande na população e os órgãos de imprensa veem isso daí. E, logicamente, vários setores aí acham que a nossa posição é favorável à política deles, o que pode até ser num plano imediato, quando a gente denuncia o julgamento do STF, quando a gente fala da situação do Bolsonaro. Claro, mas nós estamos seguindo a nossa política, não estamos a serviço desse pessoal, nem nada. Eu, inclusive, recebi aí o convite para participar do Pânico, da Jovem Pan. Onde você já foi, né? Onde eu já fui. Não, eu aceito os convites. Isso aí não... Se a Globo me convidava, eu vou na Globo. Há canais de direita pequenininhos que me convidaram, eu fui lá a debater. Eu não tenho esse negócio de selecionar o entrevistador, não. A não ser que, num dado momento, numa dada situação, aquela entrevista tenha um significado político especial. Mas, em geral, é uma política que nós adotamos aqui no PCO desde as primeiras eleições, né? Nós discutimos e falamos. Todo mundo que nos convidar, nós vamos participar da entrevista. Aliás, Rui, teve um corte que foi feito da nossa entrevista da sexta-feira passada, que circulou muito também nos grupos de direita, que, na verdade, você dizia um pouco do que foi dito à Veja, mas com outras palavras, né? Em relação... Você falava o seguinte, quer dizer, que o Bolsonaro está sendo acossado por ser um político muito popular, e não propriamente pela questão jurídica, e aí isso circulou muito em grupos de direita e tal. Eu vi muita gente elogiando, inclusive. Bruno Sodré está dizendo, Rui, 17 anos por tentativa de golpe, zero ano para Temer, Cunha e demais. Por que punir a tentativa é mais importante do que punir um golpe de fato? É, que, na verdade, quem está punindo a tentativa são os golpistas de 2016, né? Nós precisamos ficar atentos a essa reviravolta. Não se pode fazer política de uma maneira muito ingênua, né? De uma maneira ingênua. Você tem que entender quais são as coordenadas, né? Uma coisa que eu acho importante sobre isso, o pessoal estranha, né? Que a gente fale que o Bolsonaro está sendo perseguido. O problema é o seguinte, nós não achamos que as pessoas que estão querendo condenar o Bolsonaro sejam menos perigosas do que o Bolsonaro. É uma divergência que nós temos de avaliação com muita gente da esquerda. O pessoal acha que o Alexandre de Moraes é o herói do povo. Eu acho que é loucura pensar isso daí. É, o Rui, e voltando, você falou assim, essa questão que você fala, né? De eventual perseguição ao Bolsonaro. Mas essa semana surgiu um fato novo, que foi essa delação do Mauro Cid, que é muito ruim para ele. Que basicamente coloca aí uma situação de... de que ele teria discutido com os generais aí um golpe militar. isso não muda a sua posição? Não. Eu acho que, pelo contrário, vai confirmar o que nós estamos falando. Sabe por quê? Não é que eu duvide que o Bolsonaro seja capaz de fazer o que o ajudante de ordens dele denunciou. Muito longe de mim. Eu acho que ele é bem capaz de fazer isso daí. É até provável que ele tenha feito isso, ou alguma coisa muito parecida com isso. É que eu acho que o Bolsonaro, ele vai servir aí como uma espécie de bode expiatório para os generais que participaram de toda essa lambança aí. Por exemplo, se o que o Cid falou é verdade, os três comandantes imediatamente teriam que entrar na lista de investigação. porque eles ouviram o que o Bolsonaro teria dito, né? E não falaram nada. Eles ocultaram de todo mundo essas informações. O que o Bolsonaro fez, segundo a delação do Cid, é um crime. E é um crime relativamente grave. Então, nós temos aí, na verdade, quatro criminosos. Os que falaram, o que falou e os que ouviram e não falaram nada. Isso não é o tipo da coisa que você pode ficar calado, não. Exatamente. Mas aí, então, nesse caso aí, se houver uma punição, não será perseguição, né? Não. Se todos forem punidos, não caracteriza a perseguição do Bolsonaro. Mas se só o Bolsonaro for punido, confirma a tese que eu apresentei. Hoje saiu essa matéria no Valor, que me chamou muito a atenção, que teria sido uma frase... Bom, então, assim, o Cid falou, o da Marinha topou e o do Exército teria dito isso na reunião. Se o senhor for em frente com isso, seria obrigado a prendê-lo. Mas ele já não tinha que prender de qualquer... Quer dizer, isso aí é uma coisa para lavar a imagem das Forças Armadas? Ou ele já não deveria ter prendido pela simples cogitação da hipótese de um golpe militar? É. Ele poderia ter prendido o Bolsonaro. Ele poderia não ter prendido o Bolsonaro, poderia se demitir e denunciar publicamente o Bolsonaro. Agora não fez nada. Agora parece que ele é o pessoal mais santo do mundo. Ameaçou até de prender o Bolsonaro. Acredite quem quiser, né? Eu não acredito nisso. Isso aqui é uma operação para lavar a cara das Forças Armadas. Você sabe que o que você está falando é exatamente o que foi postado agora há pouco pelo Zé Reinaldo. Até vou botar na tela aqui. acho que você vai concordar com esse post que ele fez aqui agora. Ele fez assim, ó. Vocês também estão achando que está em curso uma espécie de operação lava-farda conduzida pelo Exército e pela Globo? Será? Raramente a gente concorda com o Reinaldo Azevedo, né? Não, é o Zé Reinaldo Carvalho, não o Reinaldo Azevedo. Ah, bom. Está melhor. Tudo bem. O Zé Reinaldo Carvalho... Concorda muito mais com o Reinaldo Azevedo, não. Não, estou totalmente de acordo. É isso mesmo. Operação lava-farda. Interessante achar o meme que está aqui logo embaixo, que é esse aqui, ó. Nunca mais acredite em conto de fardas. Será que é um conto de fardas? É um conto de fardas, sem dúvida nenhuma. É o que eu pensei hoje. A minha avaliação é essa daí. A pizza já está no forno. A pizza para salvar os militares, né? Salvar os militares. E outra coisa também. Se o pessoal aceitar essa delação do CID, nós temos que inocentar o pessoal do dia 8. Por quê? Porque não tinha golpe nenhum. Ué, mas como não tinha se o Bolsonaro conjuntou? É, mas se os militares negaram, então não tinha golpe. Mas quem estava no dia 8 estava acreditando no gabinete do ódio do Bolsonaro, por exemplo. Ah, mas estava acreditando numa fantasia. Não ia acontecer nenhum golpe, né? O pessoal foi manipulado. O pessoal não foi lá para dar um golpe. Porque também, se eu contar uma história triste para você, e você, por algum motivo, acreditar no que eu estou falando e agir, você está sendo manipulado. Você não é uma pessoa que está lá para fazer nada. Não, eu entendo. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas tinham uma intenção, né? De alguma maneira, de fazer coisa errada. Eles querem... Veja, aqui é um negócio complexo. Eles querem um golpe militar, está certo? Mas querer um golpe militar não é a mesma coisa que organizar um golpe militar. São coisas muito diferentes. Você pode querer matar alguém, mas se você nunca adquiriu a coragem de matar a pessoa, se você não tem arma, se você não foi lá, não fez nada, você só gritou e tal, não é assassinato. Se a gente for lembrar as manifestações de junho de 2013, já tinha gente ali pedindo intervenção das Forças Armadas, né? Eu vi essa intervenção das Forças Armadas em dezenas de manifestações que foram feitas até a queda da Dilma Rousseff. E depois também. Tinha de monte. Então, todo mundo tinha que ser preso. Eu acho que não é crime o cidadão, e não há como o público falar. Quero a intervenção das Forças Armadas. Quero a dissolução do Congresso. É uma opinião que ele tem, é uma coisa dele. Outra coisa é você agir conscientemente para fazer isso daí. Você dar passos no sentido de organizar um golpe de Estado. O pessoal lá não fez isso daí. Bom, e se os militares vão sair com essa história triste de que o cara ameaçou até de prender o Bolsonaro e vão colocar esse pessoal na cadeia, a vergonha é imensa, infinita. É, o Luiz Pucinato está dizendo, Bolsonaro vai para a cadeia, generais continuarão soltos e muitos defendendo novos golpes de Estado. O Rui, o Elias pergunta assim, se o Trump estivesse na presidência, o golpe teria sido dado? Não. Não acho que havia condições para um golpe de Estado no Brasil. se eu, se eu... Porque, veja bem, os militares, eles são golpistas, mas eles não são pessoas inexperientes politicamente. Eles sabem quando é que é possível dar um golpe de Estado e quando não é possível. Com exceção de algum maluco aí que sempre acha que é possível dar um golpe de Estado. Não havia a menor condição de dar um golpe de Estado no Brasil naquele momento. Aquilo lá levaria o país para uma crise inacreditável. Todo mundo estava contra esse golpe de Estado. Não tinha ninguém apoiando. O golpe de 64 teve uma campanha de um ano para criar um mínimo de apoio na opinião pública para o golpe. O golpe reuniu o conjunto da burguesia, das forças políticas brasileiras para ser bem sucedido e quase fracassou. Agora, um general vai dar um golpe de Estado sem nenhuma condição, só porque o Trump apoia? Não. Não tem a menor possibilidade. Com certeza. Bom, vamos lá. Então, Alex Fernandes fala assim, agora mudando de assunto aqui, Rui. Como avaliar a força-tarefa das ONGs e indicar o ministro do STF? Como está o cenário? Qual o peso dessas ONGs na política brasileira? Antes de passar, só antecipando, na verdade, essa disputa se afunilou em três nomes, né? Jorge Messias, Flávio Dino e Bruno Dantas. Então, tem uma mudança no cenário. Diga. O que eu acho que é novidade nessa discussão, tem duas coisas que eu queria falar. A primeira é que foi revelado que a candidata preferencial das ONGs é uma lavajatista de carteirinha. Ela foi ministra auxiliar ou sei lá o quê, do Barroso, que, segundo as gravações que a gente viu da Lava Jato, era o ministro da Lava Jato do STF. Então, uma das três indicadas do Gregório do Vivier era lavajatista pura, o que é muita cara de pau. Queria que o Lula indique uma pessoa tão intimamente ligada à operação criminosa da Lava Jato. Por aí a gente... É a... Como é que é o nome dela? Adriana Cruz. Adriana Cruz. Certeza? É. Ela trabalhou no gabinete do Barroso em 2000... A partir de 2015. Olha só a data. Mas isso não significa ser lavajatista, né? Nossa! Ela foi uma das pessoas chave da Operação Lava Jato. Ela organizava os processos do Barroso. Bom, sei lá. Poderia ser uma coisa muito estranha que a pessoa estivesse lá organizando a Operação Lava Jato sendo contra. Eu não conheço esse tipo de coisa no Brasil. Não, se o Barroso apoiou todo mundo sabe, né? Mas ela... Até aí. Mas enfim... Não, ela era... Mas como é que você vê o fato do presidente Lula na verdade estar prestes a escolher um entre três homens? Ah, eu acho que a decisão cabe a ele. Eu acho que ele deve colocar no STF uma pessoa que não seja corruptível no sentido de apoiar esses processos judiciais farcescos que a gente tem visto no Brasil. Teria que ser uma pessoa isenta, né? Espero que ele consiga escolher bem. O pessoal fala que ele tem o dedo podre que ele indicou um monte de gente ruim. Eu acho que ele aprendeu, né? Não problema de dedo podre. Eu acho que ele aprendeu com a experiência do passado. Ele está escolado, né? Agora, eu não indicaria de jeito nenhum Flávio Dino que é PSDB e, portanto, muito suscetível a golpes de Estado vindos dessa ala aí. É PSB, né, Rui? Não, eu sei. É PSB, mas PSB é uma... Virou, assim, um substituto, né? Um ersatz do PSDB. Está o Alckmin, está o Márcio França, está toda a turma do PSDB antiga. Rui, e por que você acha que essa campanha deu uma arrefecida, então? Quer dizer, ela está mais silenciosa. O que aconteceu? Você acha que houve aí uma percepção de que isso não mudaria, não influenciaria? O Lula e daí recolheram? Quer dizer, qual que é a sua visão? Eu acho que a campanha foi enfrentada pela militância de esquerda. A repercussão negativa, ela foi muito grande, tanto que o pessoal teve que... Eu vi, por exemplo, que o Gregório do Vivier foi na fórum explicar que receber dinheiro do imperialismo não significa que você está a serviço do imperialismo, uma história muito sem pé nem cabeça que o pessoal conta, né? O diretor do programa dele também foi lá, quer dizer, eles estão se explicando aí com essas denúncias das ONGs imperialistas e tal. Eles procuram desmerecer a denúncia, mas não faz sentido, né? Você falar que você está recebendo dinheiro da Fundação Ford e do George Soros, mas você não está a serviço do imperialismo é muito estranho, né? Rui, até fazendo uma pergunta mais filosófica aqui, quer dizer, você acha que é possível, por exemplo, ser progressista sem ser antes anti-imperialista? Eu acho que não, é um progressismo falso, né? Esse negócio do STF é muito simples, se você colocar uma mulher negra lá, o resultado disso não vai ser aumentar a representatividade da mulher negra, vai ser o que acontece nos Estados Unidos, onde o cidadão coloca uma mulher no Departamento de Estado, que é uma sanguinária, como a Madeleine Albright, que quando perguntaram para ela, se ela achava que a morte de 500 mil, veja só, 500 mil crianças era um preço aceitável para pagar. Então, isso daí não é luta pela mulher, pelo contrário, isso daí é um encobrimento do genocídio, porque 500 mil crianças é um genocídio, e é um encobrimento feito às custas das mulheres. Não é a favor da mulher, a mulher é que está pagando o preço, vai chegar uma hora que o cidadão fala, não coloca mais mulher aí que essas mulheres são todas sanguinárias, o que é uma coisa que vai contra a luta das mulheres, não a favor. O STF é a mesma coisa. Isso não é progressista, né? Isso daí é uma coisa reacionária. É, bom, é uma opinião, Rui, muitas pessoas acreditam que o fato de você ter mais representação também naturaliza, normaliza mais na sociedade, vamos dizer assim, quer dizer, a ascensão de outras pessoas. Por mais que não seja uma ação coletiva, mas uma questão individual, você começa, a sociedade brasileira é muito preconceituosa, quer dizer, então, quanto mais negros em posição de poder, mais negros haverá em posições de poder. eu acho que isso é um pouco a essência do, essa é um pouco a essência do argumento. O que você diria a respeito disso? Eu diria o seguinte, no movimento operário, todo mundo conhece a figura do pelego, né? O patrão pega um operário, transforma ele num privilegiado, e como ele é operário, ele vai convencer os trabalhadores a fazer aquilo que o patrão quer. é a mesma coisa que esse pessoal, eles não estão aí na qualidade de pessoas que estão usufruindo do poder, eles são verdadeiros capitães do mato. Então, eu acho que isso daí não... é uma maneira de você aprofundar a opressão dos setores oprimidos e está muito longe de ser uma coisa libertária, que vai libertar o pessoal. Você vê, Condoleza Rice, Hillary Clinton, Kamala Harris, Madeleine Albright, essa mulherada aí, melhorou a situação da mulher nos Estados Unidos? Pois é. Deixa eu trazer aqui comentários aqui, Rui, para a gente seguir e trazer outros temas aqui também. Vamos lá. O Carlos Santos está dizendo, o Flávio Dino faz uma crítica aqui ao Dino, dizendo que é lavagem artista. Em 2019, com o Lula na cadeia, dava entrevistas dizendo que ele mesmo assinaria a maioria das sentenças. Olha, eu não me lembro disso. Eu vi vários momentos do Dino se engajando na campanha pela liberdade do Lula e ele sempre contestou a sentença do Sérgio Moro. Inclusive, numa entrevista que ele fez para mim, e esse vídeo foi recortado e viralizou tremendamente. foi votar na eleição presidencial de 2018, quando o Lula estava preso, com a camisa Lula livre. Então, eu posso estar enganado, mas eu nunca vi uma declaração dele que defendesse aquelas sentenças e, sobretudo, a condenação do Lula. O Luciano fala assim, o Haddad no Canal Livre defendeu o fim da estabilidade do servidor público. Por favor, comente. Você chegou a acompanhar isso sobre o Haddad? Eu não vi. Eu, em geral, não gosto de comentar coisas que eu não vi. É, porque pode ser descontextualizado. Então, se ele falou isso aí, obviamente que é ruim, mas precisaria ver para fazer uma crítica. No que diz respeito à política em geral, a gente deve seguir esse procedimento. E em relação ao PT, em particular. O PT é vítima de muita intriga, muita deformação do que eles falam, e tudo mais. Exatamente. Agora, vamos falar sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é que você viu o evento em si, o discurso do Lula, o encontro com o Biden, o encontro com o Zelensky? Qual a leitura que você faz dessa semana? Bom, o Lula, ele é um verdadeiro virtuoso da... da... Como é que você diz? Das manobras políticas, né? Ele foi na Assembleia Geral da ONU, o Brasil... É um discurso, não sei se todo mundo tem consciência, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, tradicionalmente. Deram esse privilégio ao Brasil. Então, o discurso é muito importante. Aí, o Lula foi falar, todo mundo queria ouvir, o Lula Plenário estava totalmente lotado, né? E o Lula fez um discurso atacando o imperialismo, defendendo os países pobres e tal. Tudo bem, por detrás do discurso, por detrás não, permeando o discurso, tem aquele negócio que o Lula acredita da governança global, etc e tal, mas a posição dele foi muito combativa, defendeu o Juliá Sancho, defendeu o Cuba, extraordinário, né? Depois ele, logicamente, na política do Lula, é uma política de morde-assopra, nessa questão do imperialismo, né? Primeiro ele mordeu, daí ele foi assoprado, aí ele fez reunião com o Biden, daí o Biden falaram um negocinho lá sobre o negócio de emprego, e o Lula já falou que foi uma grande proposta, pá, 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 e recebeu até o Zelensky, né? Eu acho que a política do Lula é de morde-assopra, a política dele está caracterizada no discurso e os outros acontecimentos, eu acho que são, como é que se diz? Para diminuir o efeito negativo o que isso teria, né? Sobre o imperialismo. Não acho que essa política aí, o imperialismo, logicamente, não é ingênuo, que ele vai cair nisso daí, mas o Lula está montando uma imagem, está fazendo propaganda, está fazendo política, né? Eu não, eu vi muita gente tentando criticar o Lula porque ele, por causa dessa, né? Dele assoprar, né? Mordeu primeiro, assoprou depois. Eu acho que, é óbvio que isso daí é uma coisa, uma manobra que o Lula faz, né? Para não ir bater em cheio contra o imperialismo porque ele não se sente em condições de fazer isso daí, nem mesmo pela política interna brasileira. O Rui, você falou nas suas redes que o discurso do Lula foi um discurso terceiro mundista, Isso. Isso, o que que é um, o que que você quis dizer em relação a isso? Bom, o terceiro mundismo é uma corrida, você, na década de 80, por aí, né? Os países do chamado terceiro mundo, eu não uso normalmente essa expressão, eles levantaram uma série de reivindicações, quer dizer, foi um discurso, seria um discurso, assim, anti-imperialista, mas moderado, mas não revolucionário, um discurso em defesa dos países oprimidos, mas sem, né, ter um caráter explosivo, sem ter um caráter de enfrentamento total com o imperialismo. Mas eu acho bom o discurso do Lula, vindo de um presidente brasileiro, na abertura da Assembleia Geral, tendo sido muito aplaudido, inclusive, mostra a tendência do mundo, eu achei muito, muito positivo. Tem gente que acha que o Lula faz isso para enganar o pessoal, eu não acho, eu acho que ele, é o que ele acredita. Não, e você falou uma coisa importante, quer dizer, muito aplaudido, refletindo um pouco a tendência geral do mundo, né? No dia seguinte, quando falou o chanceler alemão, não tinha ninguém. A própria fala do Zelensky também estava esvaziada. E a sua avaliação sobre o encontro Lula-Biden? Quer dizer, o que é isso e como é que você está vendo? Qual é o estágio atual da relação Brasil-Estados Unidos? Eu acho que isso daí é uma política do Lula de morde-a-sopra. Mas eu acho também que ele pensa que é possível você fazer determinadas coisas junto com o imperialismo. É uma política complicada dele, vamos falar que é verdade. Não dá para se entender com todo mundo. O mundo é conflito, ele é um mundo de conflitos. À medida que o Lula se aproxima da Rússia, ele entra em conflito com o Altan, não tem muito para onde correr. Tanto que todo mundo fala isso. No Brasil, a direita falou muito que o discurso do Lula era um discurso a favor dos russos e tal, como se fosse um grande crime, né? Mas é evidente que o Lula está muito mais próximo da China e da Rússia do que dos Estados Unidos. Ele procura minimizar isso daí, ele procura apresentar a face de uma pessoa que está querendo conversar com todo mundo, que é democrática, que busca uma conciliação universal, mas eu não vejo que as ações dele com o imperialismo têm muita substância, não, porque o imperialismo não é favorável à política dele. Quando, por exemplo, ele tem aquele encontro caloroso com o Biden, o Biden Twitter, etc., essa boa relação com os Estados Unidos dá ao Lula mais força no plano interno? eu acho que, digamos assim, contribui para amenizar as críticas. Mas nós temos que entender também que o Biden, ele está tratando o caso Lula com luva de pelica porque ele está indo para a eleição, né, nos Estados Unidos. se ele aparecer como um imperialismo ali de garras afiadas e tal, tentando esmagar o Brasil, um presidente democrático que foi eleito depois do Bolsonaro, que se preocupa com a ecologia e tudo, é péssimo para a imagem dele, né, ele vai perder apoio dentro dos Estados Unidos se ele fizer isso. Então, de certa maneira, ele usou o presidente Lula. É, ele, digamos que ele se adaptou, né, a política do Lula porque momentaneamente, nesse momento, é conveniente para ele. Isso significa que não tem mais risco de golpe, pelo menos no curto prazo? Eu acho que o golpe não depende tanto, né, da política do Lula em si. Depende mais das condições políticas dentro do Brasil. De mais do Brasil do que dos Estados Unidos, então, de certa maneira. Mais do Brasil do que... É, depende mais da situação no Brasil, né, para os Estados Unidos se mexerem, a situação no Brasil precisaria ser favorável. Eu não vejo que agora, nesse exato momento, você tenha condições para um golpe de Estado contra o Lula. Mas é uma ameaça permanente contra o governo do PT. Entendi. Rui, e também ainda nessa questão Lula-Biden, né, essa iniciativa pelo trabalho digno, trabalho decente, a questão dos aplicativos, você acha que isso vai resultar em alguma medida concreta ou vai ser só uma carta de intenção? não sei. Não sei. Precisaria ver exatamente o que é que o Biden quer com isso daí. O Biden está enfrentando, nesse momento, a greve do... dos operários metalúrgicos de Detroit, né? E ele tem na mão um problema, um abacaxi, que ele não vai conseguir descascar, que é o seguinte. Esses carros elétricos, a indústria automobilística está fazendo a transição para o carro elétrico. O carro elétrico depende das peças, como baterias e outros aí, para funcionar. E essas peças são produzidas por indústrias onde o nível de organização sindical e de sindicalização é muito baixo. e, portanto, os trabalhadores são muito mais explorados do que os trabalhadores de Detroit. E os trabalhadores de Detroit, eles estão lutando por um aumento salarial e para toda a indústria e pela sindicalização dessas indústrias. Porque os Estados Unidos, ele tem um sistema de sindical que é chamado de closed shop. Que é o seguinte, você não sindicaliza as pessoas individualmente como no Brasil, você sindicaliza a empresa. Se o patrão resistir muito, você não consegue sindicalizar a empresa. Se você não sindicaliza a empresa, a empresa pratica salários abaixo do acordo coletivo do sindicato, que é o que está acontecendo com essas indústrias. E o sindicato de Detroit falou que ele não vai apoiar a candidatura do Biden até que o Biden faça alguma coisa com relação a essas baterias elétricas e essas empresas aí que é, sei lá, Hyundai, Honda, chineses, eles querem que o Biden intervenha para sindicalizar essas empresas. E o Biden não tem condição de fazer isso aí. Se ele fizer isso daí, o preço do carro elétrico vai subir muito e pode até comprometer o projeto dele. Então tem uma crise, ele pode sofrer uma greve, ele está tentando colocar panos quentes nisso daí. O Trump, vendo a situação, ele já falou que ele vai no piquete dos operários de Detroit. Aí o Biden, aí o pessoal falou, Biden também vai acabar indo lá e tal, mas não tem nada seguro. A situação dele é delicada. A proposta dele pode ter a ver com isso daí, que ele está tentando superar, através de uma proposta mais genérica, as dificuldades trabalhistas que ele vai enfrentando nos Estados Unidos. Se ele não tiver apoio dos sindicatos na eleição, ele não vai ganhar de jeito nenhum. Isso explica, então, esse movimento também com o presidente Lula. E como é que você viu, Rui, o encontro com Zelensky no mesmo dia? Ah, isso aí é jogo de cena do Lula, né? Eu acho que ele tinha que fazer isso daí. Se eu fosse ele, eu faria isso também. Ele não falou que ele é a favor da paz? Conversa com Zelensky, conversa com os russos, conversa com Deus e o diabo, porque ele é a favor da paz. Mas o fato é que ele não é a favor da posição de Zelensky. Ele condena, né, esse negócio de Zelensky. E você acha que, como é que você vê a situação do Zelensky no momento atual? Dramática, viu? Muito dramática. Ele, inclusive, essa insistência dele de se reunir com o Lula é porque o apoio internacional é cada vez menor. Nós temos aí mobilização de massa já em alguns países da Europa contra a guerra. Eu acho que esse movimento está crescendo. Eu esperava, inclusive, que fosse acontecer antes. Mas está começando a acontecer agora. Na Alemanha, a coisa toda é muito impopular. você vê que o Stoltz caiu aí na pesquisa eleitoral e quem está subindo vertiginosamente é a AFD de extrema direita, que é contra a guerra. Então, quer dizer, a situação está muito ruim para ele. Mais um pouquinho e é capaz que caia governo de países importantes, França, Alemanha, Itália, que apoia a guerra. Ele foi muito questionado também no Congresso pelos políticos republicanos. Ou seja, se houver uma vitória republicana, a situação dele... Aí a guerra praticamente acaba. Acaba. Eu acho que a coisa está muito delicada. É difícil prever. Falar assim, o negócio vai acabar agora, porque o empenho do imperialismo é muito grande nisso daí. Está difícil prever. Mas eu acho que a situação é muito, mas muito ruim para a Ucrânia. Para os eleitos em particular. O Ruiz, você acha que os brasileiros deveriam torcer pela vitória do Biden, dada essa relação que ele mantém com o Lula, ou pela vitória do Trump, que eventualmente acabaria a guerra, mas também poderia reabilitar o Bolsonaro? Eu não acho que o Trump tem poder de reabilitar o Bolsonaro, não. Eu acho que a gente não deve torcer pela vitória do Biden, porque o Biden é um carniceiro, é um genocida. Por conta do apoio à Ucrânia, você disse? Não, por conta da política. Os Estados Unidos, depois do ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos mataram. Eu não sei direito o número, a gente estava publicando uma matéria sobre isso, mas é coisa de 5 milhões de pessoas. É uma loucura. E o Biden é parte integrante dessa política criminosa, genocida. 5 milhões de pessoas. É uma coisa muito grande. Eu queria trazer temas que estão em discussão, como aborto, marco temporal, mas antes, só responder essa pergunta aqui do Silvio Costa. A posição recente da Polônia em relação à Ucrânia. Diga, Rui. Eu acho que a questão da Polônia é uma outra frente que o imperialismo está procurando abrir contra a Rússia. Polônia declarou que vai montar o maior exército da Europa, da Europa, da OTAN. Eu acho que eles estão se preparando para um enfrentamento com os russos. Ocupar uma parte da Ucrânia, criar lá uma base da OTAN. A provocação, a provocação, a tentativa do imperialismo de recuperar terreno não vai parar, porque eles estão em uma situação difícil. Então, quando eles falam em não armar mais a Ucrânia para se armar e atuar como ponta de lança nessa provocação contra a Rússia. É, porque a Polônia é uma ditadura. O pessoal fala da Hungria, mas a Polônia é uma ditadura. É uma ditadura, inclusive, de tipo clerical, que a influência da Igreja Católica é muito grande. E é um governo totalmente controlado pelo imperialismo, governo polonês. Diferente do... Mas é um governo eleito, tem eleição. Não, tudo bem, é um governo eleito, mas é um país controlado muito de perto pelo imperialismo. A esquerda polonesa foi totalmente destruída por causa da sua política confusa e errada. e quem controla o país é uma direita, mas é uma direita pró-Estados Unidos. Vamos passar, então, aqui, eu vou botar esse tweet aqui na tela e vou ler uma pergunta que tinha chegado do Romulo Galo. O STF deve liberar o aborto ou só o Congresso? Porque vai ser colocado em votação, já está 1 a 0 com o voto da Rosa Weber. E essa curiosidade do dia de hoje, o Deltan Dallagnol para combater o aborto, diz que o médico da minha mãe recomendou que ela abortasse. Quer dizer, enfim, e aí ele está se posicionando contrariamente. Diga, Rui. Não, essas explicações contra o aborto da direita conservadora é tudo uma coisa absurda, né, os argumentos. Ah, fulano, tem o caso, fulano, famoso, a mãe queria abortar, não abortou, veja, perderíamos aí um grande e não sei o quê, isso é tudo bobagem. Mas como é que você vê a questão do aborto e essa questão que foi colocada? Isso é decisão do STF ou do Congresso? Não, a decisão teria que ser do Congresso, né, é uma lei. O STF, ele se apropria dessas questões que são mais progressistas para encobrir o fato de que eles estão tomando conta do regime político, né. Eu não acho que eles deveriam fazer isso daí, mas nessa altura do campeonato, eu vou te falar, eles são o Congresso praticamente. Isso daí é assintoso, eles colocarem na pauta a votação do direito de aborto, né, depois de tudo que já aconteceu no Brasil. Não sei se isso daí vai ter um resultado positivo também. Que eles votam, aí todo mundo fala, olha que lindo, o STF é a favor do aborto, etc e tal. Aí vem o Congresso, que é direitista, e aprova uma lei mais séria contra qualquer aborto. E aí vira opinião pública porque não tem, não tem preparo na opinião pública, não fizeram uma campanha, não convenceram as pessoas e vai ficar a decisão do STF contra a opinião conservadora. Isso daí pode dar muito errado, né. Pode funcionar esse extrema direito na sua opinião? Pode também. Eu acho que o direito de aborto no Brasil deveria existir, deveria ser irrestrito. A objeção ao aborto é de cunho religioso. Então, na minha opinião, não tem nenhuma validade essa objeção. As opiniões religiosas, as igrejas têm o direito de obrigar os seus fiéis a cumprir. Mas quem não é da igreja não tem que cumprir opinião de igreja? Eu, por exemplo, não acredito em nenhuma dessas religiões. Eu sou ateu. Por que que eu tenho que seguir uma opinião religiosa? Não tem pena em cabeça. Agora, eu acho que pra numa política normal, seria necessário convencer uma parte majoritária da opinião pública de que o aborto é uma coisa correta e necessária. Fazer da maneira como o STF tá fazendo, eu acho que é apenas uma tática deles para aumentar o seu prestígio junto à esquerda. E é, vai dar errado porque essas táticas nunca dão certo. E a questão do marco temporal que foi votada ontem em 9 a 2? Essa é uma questão muito controversa, né? Por exemplo, o imperialismo, por exemplo, apoia essa política de ser contra o marco temporal. Lógico, não é... A direita procura criar um espantalho que isso aí vai terminar num desastre e tal. Não é assim. Vai ter muita controvérsia sobre as terras, né? Simplesmente, a votação contra o marco temporal dá aos índios uma legitimidade para reivindicar determinadas terras. Se isso daí vai ser bem feito ou mal feito, é uma questão posterior. Eu acho que não deveria ter o marco temporal que é uma espécie de expropriação de todas as terras indígenas que não estão legalizadas, e são muitas, né? Agora, também não acho que isso daí é atribuição do STF, não. O STF é uma, nesse momento aqui, é uma aberração institucional. Ele, conscientemente, declaradamente, explicitamente substituir o Congresso Nacional. Eles querem, inclusive, colocar a doutrina de que se o Congresso Nacional não vota, eles votam, o que é absurdo. É, tem um pouco isso, quer dizer, esse argumento tem sido usado com frequência. Ah, já que o Congresso não consegue resolver esse problema, o STF, então, tem que resolver o problema da sociedade. E aqui tem uma notícia de hoje, um ruralista dizendo que a decisão não impedirá que o marco temporal seja aprovado no Senado. O próprio ministro da Agricultura do governo Lula, que é o Carlos Fábio, questionou, dizendo que vai tentar buscar, então, o meio termo. Você acha que está havendo uma usurpação de poderes, alguma coisa assim? Ah, total. Total, total. É uma espécie de golpe de Estado isso daí também. Se o Bolsonaro queria fechar o Congresso, ele deveria ter falado com o Alexandre Moraes e os outros ministros, porque eles, praticamente, estão fechando o Congresso. Eu acho que não pode ser isso daí. Agora, o que eu acho pior, não é tão... Bom, eu acho pior. Tem um outro aspecto igualmente ruim que é o seguinte, a esquerda agora ficou na mão do STF. Quando o papel da esquerda brasileira seria convencer os trabalhadores, a população das suas ideias, mostrar, porque isso é importante, isso dá solidez à política da esquerda. Você colocar tudo na mão do STF não dá solidez nenhuma, pelo contrário, pode dar muito errado. A coisa pode ser um bumerangue e se volta contra a esquerda. então tem duas coisas muito ruins aí nesse negócio do STF. O pessoal fica inebriado porque eles acham que o STF vai salvar, vai aprovar o programa do socialismo no Brasil. Estão delirando, né? Eles não percebem que o STF está fazendo isso para conseguir maior apoio para governar o país da maneira como eles estão fazendo. E o STF não vota só coisas progressistas. o STF vota um monte de coisa reacionária também. É, uma situação bastante polêmica aí. E não sei se você viu, Rui, as reações de militares, o Mourão dizendo que isso afeta a soberania nacional, enfim. Você acha que isso pode criar uma tensão forte também nesse governo ou não? É esse negócio, né? A esquerda brasileira, o próprio Lula está fazendo isso daí, o PT está fazendo isso. Não disputa a opinião pública com a direita. Eles vão lá no STF e o STF vai na base da canetada. Se o povo é a favor ou contra, tanto faz, porque STF são 11 pessoas. Eles fazem o que eles querem da cabeça deles. Eles não respeitam nenhuma lei, nada. É como se eles tivessem ganho. É como o Monte Olimpo. São os deuses do Brasil. A esquerda precisaria disputar a opinião pública. Eu não acho que a rejeição do marco temporal afeta a soberania nacional. Eu acho que podem ser feitas coisas que afetem a soberania nacional quando se diz respeito à questão dos índios. O caso de Roraima da reserva Yanomami é uma aberração. Por quê? Isso porque os índios têm um país inteiro lá para meia dúzia de índios. Essa aqui é a realidade. Não faz sentido. Isso na região onde se suspeita que haja as maiores riquezas minerais brasileiras, ou pelo menos grandes riquezas minerais brasileiras. uma coisa que foi feita no governo Collor, visivelmente é uma obra do imperialismo isso daí. Os índios, como a gente muito bem pôde ver no começo do governo Lula, não estão ganhando nada com isso. E depois está cheio de ONGs imperialistas lá fazendo e acontecendo. Então, eu acho um problema uma extensão de terra desse tamanho. É maior do que o estado de Santa Catarina, reserva Yanomami. É uma aberração, isso aí não dá certo. Mais cedo ou mais tarde, o negócio vai ser revertido. Você vê que isso aí deu muita munição para o Bolsonaro. É que a direita também é um pouco ruim de propaganda em geral. Eles fazem propaganda para determinados setores da sociedade, os evangélicos e tal. Então, você não vê a propaganda deles eles não têm a grande imprensa e tal. Mas se eles fizessem uma propaganda mais séria, isso daí tende a dar muito errado. Deixa eu trazer um último tema também, Rui, que gerou polêmica nessa semana, que foi uma posição da Glaze contra a justiça eleitoral. Uma crítica, na verdade. Ela acabou de conceder uma entrevista dizendo que não defende exatamente o fim da justiça eleitoral. Diz que quer conversar com Alexandre de Moraes a respeito, porque ele soltou uma nota criticando a posição dela, mas ela disse que há excesso de multas, muita arbitrariedade, etc. Como é que você vê a questão da justiça eleitoral e essa polêmica Glaze-Alexandre de Moraes? eu acho que eu vi a intervenção da Glaze, ela está dando volta atrás, não é? Ela está dizendo que ela mantém as críticas, mas disse que foi mal compreendida, porque na verdade ela não quer a extinção, mas ela quer, ela defende, vamos dizer assim, o que estão chamando de PEC da Anistia. Não, a PEC da Anistia, tudo bem, todo mundo defende, com exceção do PSOL, não é? Ela foi muito clara, que não deveria existir justiça eleitoral e ela estava certa ao falar isso daí. Isso é outra aberração, é outro STF, eles fazem o que eles querem, essas multas aí são uma monstruosidade, eles se consideram donos dos partidos políticos, eles estabelecem como é que o partido tem que fazer isso, como é que o partido tem que fazer aquilo, passando por cima totalmente da autonomia dos partidos políticos, você só pode ter um regime que mereça o nome em algum sentido de democrático se os partidos são independentes, se os partidos são controlados pelo Estado, já não tem partido, já não tem democracia de nenhum tipo, né? E eles fazem isso daí, a cada eleição, eles mudam totalmente as regras da eleição, sem lei, e sem nada, por decisão do STF, eles chegaram ao ponto de falar que nas últimas eleições você só pode colocar um cartaz, um cartaz numa parede inteira, só pode colocar um e tem que ser desse tamanho, assim, ridículo, é uma aberração pior do que o STF, inclusive, até porque quem dirige a justiça eleitoral é o STF, isso não existe na maioria dos países do mundo, essa justiça eleitoral, é uma coisa aberrante, né? O que deveria existir é uma comissão que organiza a eleição, ponto final, se o Congresso aprovar uma lei sobre os partidos políticos, pode ser ruim, eu posso ficar contra, mas é direito do Congresso aprovar leis, agora, o TSE fica determinando o que é que os partidos podem fazer, o que eles têm que fazer, como é que é, como é que não é, se pode fazer propaganda na internet, se não pode, se a propaganda pode ser desse jeito, daquele jeito, é absurdo, tem que liberar a propaganda, pô, eles são, isso é uma monstruosidade, a Gleice estava certa quando ela falou do STF, e o caso das multas, isso aí tem que ser derrubado mesmo, eles querem levar todos os partidos à falência. Nesse sentido, Rui, você acha que esse recuo foi provocado pela reação da opinião pública, quer dizer, pelo fato de ter vindo muita crítica ali, quer dizer, como é que você avalia isso? Opinião pública, entre aspas, né, que eu vi o Sérgio Moro falando disso daí, eu vi o Alexandre Moraes, acho que a Gleice... Mas a imprensa, de maneira geral, foi nessa linha. A imprensa, ultra-golpista, não vai defender o TSE, lógico que vai defender o TSE. Acho que ela recuo... Um argumento que foi usado, Rui, desculpa cortar, foi o seguinte, de que, por exemplo, se não fosse a justiça eleitoral, o Brasil estaria vivendo o problema dos Estados Unidos, onde lá nos Estados Unidos o Trump não é inelegível, aqui no Brasil o Bolsonaro é inelegível. só que as pessoas não se lembram de dizer que no Brasil o Lula foi inelegível em 2018, né, por decisão do TSE também, né. Eu não acho que o TSE deveria tornar ninguém inelegível. A eleição, o princípio da democracia é a soberania popular. Se um tribunal decide que fulano não pode ser candidato, já não é soberania popular. É soberania do tribunal. O cara pode ser um criminoso da pior espécie. Se o povo quer apoiar ele, o povo apoia, vota nele. É assim que deveria ser, né. Eu vi, por exemplo, que tem um episódio, tem até um filme muito interessante, que militantes do IRA, irlandês, eles foram presos pelos ingleses acusados de crime comum, mataram gente e tal. Aí eles, o tratamento contra eles na prisão era sub-humano. Então eles lançaram a candidatura de um cara, que era o líder do grupo do IRA. Lançaram a candidatura dele a deputado na eleição e ele estava fazendo uma greve de fome. Aí a população foi lá e elegeu ele. Se fosse o PSA, não deixava eleger esse cara. Tem que pensar essas coisas, né. Ah, o Bolsonaro está inelegível. E daí? Parece que o Bolsonaro é a única pessoa no Brasil, que é um problema para o Brasil. É, mas em tese cometeu abusos, né. O Verificado está dizendo, não aguento mais concordar com o Rui, mandando um abraço. E é isso, Rui, ficamos por aqui nessa semana, semana que vem voltaremos. Você quer fazer algum aviso? Diga. Só um avisozinho. Queria novamente fazer aqui um apelo para as pessoas que estão acompanhando que nos ajudem a pagar os 100 mil reais de multa do ex-governador João, de multa, do processo do ex-governador João Doria. Como eu já disse antes, ele tentou penhorar a residência de um operário, uma pessoa de pouquíssimas posses, um operário que trabalha como operário, e a gente teve que pagar o negócio pegando dinheiro emprestado, e agora estamos tentando pagar as pessoas que nos emprestaram o dinheiro. É uma defesa da liberdade de expressão, porque a tendência do pessoal é abrir esses processos absurdos. Nós não vamos sempre perder os processos, mas podemos perder e o dinheiro vai pesar contra. Nós temos um processo nesse momento do André Leist, que acusou dois companheiros nossos, curiosamente, de origem judaica de serem de antissemitismo. Nós temos um processo do cidadão lá da revista Fórum, até esqueço o nome dele, que nos acusou das piores coisas e depois nos processou porque a gente respondeu as acusações absurdas dele. Nós estamos batalhando no tribunal, mas nós podemos perder. Se nós perdermos os processos e não conseguimos pagar, nós vamos a falência, é isso que vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer inclusive com 247. Então, nós estamos pedindo que os... Já muita gente contribuiu, eu queria agradecer as contribuições, mas nós estamos pedindo que o pessoal contribua. a contribuição não precisa ser grande. Se a pessoa tiver disponibilidade, por favor, contribua. Mas se puder contribuir com um pouquinho, contribua também. Eu botei o link aí, é disponível no Vaquinha, então. E é isso, Rui, semana que vem a gente volta a se falar. Grande abraço, obrigado a você. Valeu. Um abraço. Um abraço.